Sr. Primeiro-Ministro, eu concordo consigo quando diz que não é só a Ucrânia que tem que fazer o seu trabalho de casa, é a União Europeia que tem que fazer o seu trabalho de casa. E isso passa certamente por rever a maneira como funciona, do ponto de vista institucional, também, como julgo saber que concorda, porque o afirmou uma vez aqui em plenária, do ponto de vista da revisão dos próprios tratados. O que eu não consigo entender tão bem é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, já aqui numa sessão no Parlamento, disse que não achava que devêssemos avançar para uma convenção para mudar os tratados. Nós não podemos servir à Ucrânia aquele prato tão português que é a pescadinha de rabo na boca, em que não entram porque não fazem o trabalho de casa, se fizeram o trabalho de casa não entram porque nós não fizemos o nosso. E, portanto, queria perceber exatamente qual é que é o seu raciocínio em relação à revisão dos tratados. A mesma coisa em relação ao trabalho de casa que nós, Portugal, temos que fazer, uma vez que uma União Europeia com a Ucrânia será muito diferente do que há sem a Ucrânia e, num momento em que grandes países da União Europeia se puserem de acordo sobre a entrada da Ucrânia, não é uma dinâmica que se possa parar. Nomeadamente, não sei se gostaria de saber mais sobre a sua ideia, sobre as ajudas de Estado, podermos ser mais flexíveis em relação a elas, mas mais proporcionais. A verdade é que, proporcional ao PIB que elas sejam, há países que têm mais largueza orçamental e países que têm menos. Portanto, o que nós precisamos é de um PRR permanente e também, evidentemente, isso não é fácil, mas temos que ter uma estratégia para o tempo. Obrigado. 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 Obrigado.